Tão bom cego, andei, impedido, paguei, Donde louco, onde perdeu o Salvador. Mas no céu ele desceu, e seu sangue perdeu, A salvar o tão pobre pecador. Foi a luz, foi a luz, onde um dia eu vi, Meu pecado achado em Jesus. Vim aqui pela fé, meus olhos abrem, E agora me abrem em sua luz. Eu vou vir a falar, com essa graça acertar, Que no céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surto comigo, vou perder e não vi, Ao Senhor, meu ouvir, o meu marco. Foi a luz, foi a luz, onde um dia eu vi, Meu pecado achado em Jesus. Foi a luz, foi a luz, foi a luz, Foi a luz, pela fé, meus olhos abrem, E agora me abrem em sua luz. Foi a luz, foi a luz, pela fé, meus olhos abrem, Foi a luz, pela fé, meus olhos abrem, E agora me abrem, Foi a luz, pela fé, meus olhos abrem, E agora me abrem, E agora me abrem em sua luz. Foi a luz, pela fé, meus olhos abrem,